Salve, salve minha galera, um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui galera, mais um conteúdo pra vocês aí, legal Olha o tanto de peixe que a gente tá tendo, vai tá chegando um peixe aí Eu já fiz um bem bolado com o rapaz, eu fiz na verdade um rolo com ele Eu vou tá dando um peixe meu aqui pra ele e vou tá pegando um outro peixe dele que eu gosto muito Se você souber, deixa nos comentários, beleza? Beleza? Teve escrito aí no começo que falou que peixe que era Beleza galera? Vou tá colocando aqui no lago, ó, eles tão tudo moqueadinho aqui Dá uma batidinha, ó, escorre tudo As pedrinhas, bastante bad eu tenho aqui Tem o jundial, puxa, ó, jundialbino tá ali, tem outro aqui embaixo Tenho esse berçáriozinho que eu fiz, esses peixinhos aqui, ó galera, não é nem pra tá aqui, eles é Pra tá lá de fora, aqueles ficam entrando com medo dos grandão Olha a sujeira que levantou, tem que limpar hoje Os peixinhos, tem um peixe ali embaixo, tô com uma tilápia, tô com alguns peixes aqui Cará, é lambari bastante, osca, só osca, acho que eu tenho uns 12 osca galera Tem esse albino, esse tigre, esse bronze e mais uns tigre aí e tem esse bebê que tá bem aqui embaixo Tá nosso laguinho aí galera, vou tá colocando dois bichinhos hoje aqui Eu não vou tá colocando aqui, porque eu perdi dois osca desse tamanho Pra cachara, então eu vou tá colocando eles ali dentro Beleza? São, não é peixe E pra mim não é peixe, galera, não sei pra vocês Beleza? Mas não é peixe Eu vou estar aparecendo aqui agora no vídeo Salve, salve minha galera E bora que bora galera Vou tá colocando aí, se eu não me engano, deixa eu ver aqui É... Eu acho que vou tá pegando dois peixes, tô meio esquecido Eu acho que sim, acho que hoje vai chegar Eu não sei se é hoje, essa semana vai chegar um outro bebê grande aqui Um osca bebê pra mim E vou tá pegando um peixe de couro galera É isso mesmo, vou tá pegando um peixe de couro Quem souber, deixa nos comentários Eu gosto muito desse peixe, é um peixe muito legal Tá ligado? É meu pet fish, véi, de verdade Eu gosto muito dele Bastante vai tá chegando Eu tô doido querendo ver esse peixe logo aqui dentro do lago Vou tá tirando alguns bagas desse aqui Pra ela tá vindo pra cá E vou tá colocando agora os meus bichinhos de estimação Que tá lá dentro da minha casa no aquário Vou estar colocando aqui esse mini berçário que eu fiz Pra eles galera Vamos ver como vai tá ficando aí Bora lá buscar eles Tcharam! Uma já foi, a outra também É isso mesmo galera Duas tartaruguinhas tigre d'água Vai tá ficando aí Que o aquário lá tá muito pequenininho Eu não vou tá colocando elas agora no lago Porque eu tenho medo da caixara comer Eu tô com uma caixara e um pintado O pintado não é tão agressivo Mas a caixara é A caixara já comeu alguns peixes meus Ela é terrível Mas tá aí galera Nossa novidade aí ó Uma aqui Vou tá colocando uma pedra aqui dentro Pra elas tá subindo Beleza? Porque tá muito Muito na água E elas podem ficar aqui dentro Não sei acontecer alguma coisa com elas E elas não conseguem pra buscar o ar Ó aquela lá tá tentando passar Toda apressadinha E aqui galera Ganhei as duas E vou tá colocando agora no lago Vamos ver se elas vão crescer Não sei se eu vou ficar com elas Mas bora que bora galera E se você estiver gostando aí galera Deixa teu like Comenta bastante Beleza? Se inscreve no canal Dá aquela força Tamo junto galera Conto com vocês E é nóis Fui Até a próxima